Um título muito importante da vida da Tereza, ela acaba de assinar na Caixa Econômica Federal para ter sua casa própria e lógico, é uma casa pronta, deve mudar daqui uns 15 dias e eu queria falar com você, Tereza, eu sei que tem muitas pessoas que sonham em ter sua casa própria hoje você está assinando na Caixa, eu acredito que hoje é um dia muito importante para você, uma conquista muito importante queria saber se você está satisfeita, se você está otimista com essa conquista Pelo menos eu consegui o que é meu, estou satisfeito, vou ter o que é meu, eu falo que é longe, mas pelo menos vou pagar uma coisa que é minha, né? Você merece, Tereza Graças a Deus eu consegui, foi muitos e muitos anos lutando atrás disso, mas hoje eu consegui, né? Graças a Deus A Conselho não te deu assessoria para você poder conseguir isso? Sim, deu e muito, se não fosse através de vocês eu não teria conseguido E devo a minha patroa também, né? Que te ajudou muito Ela que está me ajudando, né? Graças a ela Eu quero te desejar que você, além dessa conquista, tenha outras, que Deus te abençoe muito Que você seja muito feliz lá na sua casa Amém Obrigado, parabéns, Tereza, valeu Agora resta aquela mulher lá entregar a chave Vamos fazer isso, com a sua união, você sonha, nós realizamos Obrigado Obrigado, Tereza Obrigado, Tereza